Olá, eu sou Bruno Suter e seja bem-vindo ao Kiss Club de hoje. Hoje você vai conferir a banda Acústicos e Calibrados. Uma banda que não é acústica nem é calibrada, porque eles gostam de dar, ó, cachaça. Eles bebem, mas eles bebem também água, suco, não é cerveja essas coisas. Mas eles têm uma música chamada cerveja que é sensacional. Brincadeiras à parte, sejam bem-vindos ao Kiss Club de hoje com a banda Acústicos e Calibrados. A banda é sensacional, você não perde por esperar o rock. Acústicos e Calibrados ao vivo aqui no Kiss Club. Que sensacional. O que é isso aí que tá bebendo? É água, mas eu não posso fazer propaganda, mas é original. Ô Leandro, é original, mas é água. É original, mas é água. A minha tá na geladeira lá, cara. A minha não é água, não. Gente, bom, como o horário agora são nove horas da noite, a gente pode falar um pouco mais sobre histórias etílicas, né? Como eu apresento o Bem que se Kiss toda quinta-feira, onze e meia da manhã, eu tenho orientações que eu não posso ficar falando muito a respeito de bebidas alcoólicas, né? Mas o Acústicos e Calibrados, será que esse Calibrados tem alguma coisa a ver com o álcool por causa disso, o título? Na verdade é porque a gente gostava muito de encher pneu, cara. Que nada, cara. É totalmente alcoólico, velho. Totalmente alcoólico. Mas o que eu acho legal da banda é que a banda tem um uniforme, né? Como se vocês realmente trabalhassem em uma oficina, uma oficina de rock, né? É oficina de rock. A gente tem uns cinco, né? Acho que a gente tem uns cinco ou seis uniformes. Tem fantasia de sadomasoquista, tem... Produção. Produção. São sete. São sete. Tem o militar, tem o índio, tem o operário, tipo... É village people, cara? Isso aqui é o village fat, né, cara? Aqui no Facebook, onde eu tenho acesso aqui pelo meu telefone celular, aqui tem o Moisés de Bittencourt. Fala, galera. Tô vendo mais um programa Rock na Veia. Vamos lá, nação. Guilherme Anzolin. Guilherme Anzolin, nosso querido porcaria do Deck 66. Ó, então o Deck 66 escreveu aqui, toquem cerveja. Ó, cara, com certeza. Vamos tocar e vamos tomar. Nosso querido Paulinho do Deck 66, é nóis. Ó, tá vendo? O pessoal tá aqui ligado. Se você quiser mandar sua pergunta, como eu escrevi aqui no post, se você quiser mandar sua pergunta, sua sugestão, seu elogio, ou seu esporro, se você quiser dar um esporro, pode mandar seu esporro aqui diretamente pro Facebook. Tem uma foto do Acústicos e Calibrados aqui. O Regis Cardin falou, galera, Kiss Club, essa banda é muito boa. Boa escolha do Bruno Suter ter compartilhado com a nação Acústicos e Calibrados. Pô, que legal. Vocês são bons. Ele falou, vocês são bons. Vou chorar, cara. É uma bondade sua, meu querido. Essa aí. Marca depois um esquema com a gente pra você pegar um CD, cara. E o DVD que vocês me deram lá também é sensacional, viu, cara? Porra, que legal, cara. O DVD a gente gravou em 2012, lá em Bauru, lá no Alameda, a gente... Porra, a gente... A gente fez o lançamento dele ao vivo no Cruzeiro. A gente fez o lançamento dele no Cruzeiro. E foi... É, o lançamento... A gente jogou no mar. Lançamento ao mar. Lançou no mar. Por falar em Cruzeiro, ó... Em fevereiro, 6 de fevereiro, vai sair a nave da Kiss FM, que vai ter shows de várias bandas. Vai ser um Cruzeiro Carna Rock da Kiss FM. Fique ligado, viu? Podia ter acústicos e Calibrados, né? E agora a gente vai ter que falar com o departamento comercial, né? Ah, vamos lá, cara. Quem que a gente tem que dar porrada? Quem que a gente tem que dar porrada? Ô, Xavier, o que que vocês vão mandar agora nessa sequência aí? Ó, a gente vai... Não, a gente vai tocar o som dos Beatles, que é uma música bem dançante pra galera que gosta da dança. O que mais? Tô lendo aqui. Ah, e depois a gente vai mandar uma música nossa, que ela fala sobre higiene pessoal. O Acústicos e Calibrados também pensa nessa conscientização... Né? Do quê? Da higiene pessoal, principalmente. É, você que é roqueiro, você também tem o direito de tomar banho. É o dever, né? Você tem o direito, o dever e de fiscalizar isso, porque o banho... O banho é bom, banho é bom. Cara, chamar amigo pra tocar é complicado. Vamos lá com o Acústicos e Calibrados aqui no Kiss Club. Kiss Club, Kiss FM. Ô, é muito rock, Xavier. Essa música do Sabonete aí é muito agitada. Eu imagino que ela ao vivo, nos bares, deve deixar todo mundo animadão, né? Animadão, a gente sempre promove concursos de danças sensuais nessa música. Ela, apesar de ser um gospel, não é? Não deixa de ser um gospel. É. A gente promove concursos de danças sensuais e a melhor dança sensual acaba sempre ganhando... Um sabonete, né? Um sabonete. Na verdade, não ganha nada. A gente promove e anuncia uma geladeira novinha, mas a gente nunca deu uma geladeira. A gente nunca entregou o prêmio, velho. Também tem uma observação, cara. Gospel na cara do amigo. Ah, entendi. É porque essa música, ela tem realmente aquela levada gospel do rock, né, cara? É, a gente pensou nisso aí, quando tava pepum lá compondo ela. Você sabe que essa música me lembra, cara? A abertura do show da fé. Estou seguindo a Jesus Cristo. Esse caminho eu não resisto. É que a gente não tem fulano de dedos, né? Do R.R. Soares, tá ligado? Teve um dia que eu tava em casa e aí eu tava deitado e eu tenho uma gatinha, ela é muito gorda, ela tava deitada em cima de mim e o controle, eu não sei onde tava, tava longe. Fiquei com pena de levantar. Aí começou a tocar o show da fé, eu não consegui pegar o controle. Eu fiquei preso, cara. Aí eu fiquei ouvindo lá a música do... Eu achei muito legal essa música do... Essa pegada gospel, né, cara? Aqui o Rodney Andrade aqui falou acústico fo... Não posso falar o que ele falou. É... Porque é palavrão, né? E também... Acústico... Sensacional, tá? É aquele... A Cintia Amália, show. Quero ouvir... Ela quer ouvir cerveja. A Arielle Ferreira, muito boa. Já ouvi e vi pessoalmente. Muito boa mesmo a banda. Sucesso, meninos. Beijos. Olha que sensacional. Daniel Nardo... O pessoal que fala aqui no Facebook... Por que o pessoal que fala tem o sobrenome tão difícil, cara? Daniel Nardo Slag... 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 Nossa senhora, rapaz. Desculpa. Saúde. Bauru na veia. Banda top demais. Que sucesso, hein, cara? Né? A gente faz o que a gente gosta. Obrigado, galera. Obrigado pela força aí. Legal que vocês estão curtindo. A Cintia é minha prima. Ah, a Cintia é tua prima? Você pagou ela também, Xavier? Não. Tenho prima. Quem tiver mais parentes e quiser vir aqui e mandar sua mensagem aqui no Facebook... É só ter uma foto ali do Acústicos e Calibrados. Manda sua mensagem que a gente lê aqui no ar, ao vivo, pra vocês. Tá bom? Então, me fala uma coisa. Tu tá aqui atrás e eu vou ficar puxando papo contigo aí. Manda ver, cara. O que você quer falar a respeito das próximas músicas que vocês vão tocar agora? A próxima música é de uma banda que a gente admira muito aí. A gente pira no som dos caras. Uma banda nacional aí. Que começou lá nos anos 80 e tiveram uma tirada muito foda de provocar os cariocas. Então a gente achou fodona. Inclusive... Opa, não podia falar fodona, né, cara? Putz, falei fodona, desculpa. Não, tudo bem. O problema... Na verdade eu não sou carioca, eu sou fluminense, né? Eu nasci em Petrópolis, nos Alpes do estado da Guarabara. É, mas essa versão também é do Raimundos, que a gente pira. Então vamos tocar uma sonzeira aí do traje versão do Raimundos. E quem abençoou e fez essa letra foi o Fábio Júnior. Uau! Fábio Júnior? É. Pô, então vamos com acústicos e calibrados aqui. Eu só tenho uma coisa a dizer. Obrigado! Começando o segundo bloco do Kiss Club, o que dizer? Xavier, o que vocês prepararam para o segundo bloco do Kiss Club? A gente vai começar, o segundo bloco... Broco! Broco! Broco mesmo, tá certo. Segundo bloco, a gente vai começar com uma música nossa. Ela fala sobre superação. Que calibradas é isso, né? É superação. E ela fala sobre... Ela se chama Se Não Tiver Bituca Eu Bebo. E ela... É, é superação. É, é uma superação e inclusive é uma sugestão para você que está aí deprimido, que está mal aí com a vida. É uma superação da sua depressão, né? Você se tornou uma pessoa melhor. E o quê? Como é que é? Vamos beber, gente. Vamos ficar bebendo porque... Né? Bebê. Bebê! Bebê. Bebê. Fralda, chupeta, essas coisas. Acústicos incalibrados aqui do Kiss Club. Kiss Club. Kiss FM. Nossa, que nocaute, cara. Pô, tô até tonto, cara. Apesar de eu ter labirint... Não é labirintite, não, cara. Já tomei o remédio. Tomei a cartela inteira de labirint. Obrigado aí à ciência do mundo, viu? Cara, eu tô anestesiado, cara. Que medley foi esse, Marcião? Pô, cara. A gente juntou um monte de coisa que a gente gosta muito e a nossa homenagem para o Marty McFly, que chegou hoje. Pois é, cara. Pra quem não sabe, pra quem viu De Volta para o Futuro 221, de outubro, né? O dia de 2015. É o dia que ele coloca lá no passado e coloca para o futuro, cara. Imaginando que o futuro... Você já andou no teu skate voador? Puta, cara. Nem que tivesse, ele não me aguentaria, cara. Eu ia falar a mesma coisa. Skate não aguenta nós, não. A gente vai ficar pesado. É o overboard lá. Overcraft. Over, sei lá. Over alguma coisa. Over the mountain. Abraço, Ozzy Osbourne. Cara, eu fiquei impressionado com esse medley. Teve Marcelo Nova, teve Raul Seixas. Pô, tem até uma menina que falou, poxa, ouvindo acústicos e calibrados, eu volto a acreditar no rock brasileiro. Puta merda, cara. Eu vou chorar. Como que é o nome dela, cara? Eu vou pagar uma cerveja pra ela depois. Eu vou... Cadê? Deixa eu ver se... É que agora os comentários já começaram a dar uma bombada pesada aqui, cara. Pô, aquele mal... Tá sensacional. Vou avisar a galera, ó. A gente vai estar no barzinho aqui do lado da Kiss, depois bebendo. Quem quiser, vem aí, ó. Aqui na Augusta? Exatamente. Sensacional. Em algum deles. Cara, aqui a gente tem agora a voz do Brasil que entra... Indebitavelmente, inventei uma palavra lá, indebitavelmente. Inexoravelmente, às 10 e em ponto. Então, já pra garantir, contatos pra quem quiser contratar acústicos e calibrados a animar a festa. Eu até coloquei uma mensagem aqui no Facebook, que acústicos e calibrados animam até velório, cara. Velório. Cara, tudo. Casamento, enterro de gato. Essas coisas. É que, na verdade, eu não lembro do contato, mas o Euler lembra do contato. Pô, Euler. Então vai, fala o contato, Euler. Pô, Euler, salva o pessoal aqui, cara. Ó, nossos canais aí, ó, nas redes sociais, é facebook.com barra fanpage acústicos e calibrados. É, o telefone é 14998608998 ou por e-mail acústicos e calibrados arroba gmail.com. Tem que repetir o telefone quando é assim, tem que falar devagar pra... É verdade, ó, o telefone 14998608998. É um vivo pra você que tem outros operadores, tem aquela miguelagem toda. Então, ó, é o vivo, ou se não, o Ats, aquele invasivo, o Ats, só chegar que a gente não liga, pode invadir. Cara, sensacional, acústicos e calibrados, pô, Márcio, obrigado pela presença de todos vocês. Xavier, Euler, Rica, obrigado pela força, som sensacional. Fiquem à vontade agora pra encerrar com esse rock, cara, porque a gente é afortunado de poder ter a Kiss FM e ter o rock como religião, cara. Aqui nós não somos, não é um estilo musical, é uma religião, cara. Ah, caramba, cara. E, Bruno, a gente que agradece, viu, cara? A gente agradece toda a galera da Kiss FM, também todos os amigos nossos aí que estão escutando, toda a galera. Obrigado mesmo. E, principalmente, nossos apoiadores aí, galera, Vegas, Tatuage, Criação Estúdio. Pensamente. Pensamente, tamo tudo junto, Rock and Peaks, Bruno Rocco, nosso querido Rocão que não pôde vir hoje, tava lá, cara. A gente tá recebendo um monte de calcinha da Moeirada, sei lá, elas tão achando que nós é o Vando e tão mandando calcinha. E aí o nosso parceiro de equipe ficou lá recebendo. Olha, calcinha, não sei, mas pelo menos a cerveja eu trouxe pra tu. Oh, cara, você é foda. Agradecer o pessoal da R Valentim que fez esse cenário maravilhoso aqui. X5 Music, Holland e Ink Concert. Graças a vocês, a gente tem o Kiss Club pra vocês. Vamos lá com acústicos e calibrados pra encerrar aqui o Kiss Club de hoje. Valeu, pessoal. Kiss Club. Kiss FM. Não, cara, quando eu pensei em chamar o Acústicos e Calibrados, eu acho que é aquela coisa pra quebrar o gelo. Porque às vezes vem bandas aqui que levam muito a sério. Não, a gente vai tocar na rádio ao vivo, então tem que se preparar, né? E eu sei que a vibe do Acústicos e Calibrados é muito boa e quebra qualquer tipo de... Essas convenções. Pô, no gelo, né? É, pô, tá ao vivo, mas pô... De uma cagada mole antes de vir assim, não é? Ah, né? Parou, olha o... Modelo e linguajar, rapaz. Opa, desculpa. Você é apenas um menino. Você é apenas um menino. Robin, você é apenas um menino. Tem datas próximas aí do Acústicos e Calibrados que vocês lembrem? Tem, cara. Eu me lembro da próxima, que é amanhã, em Motucatu. A gente vai fazer um som lá no Villa Blues. Uau, Vlad! Amanhã a gente tá aí, domingo, em Bauru, no Dona Maria. Se Deus quiser, no Cruzeiro da Kiss. Ah, o Cruzeiro da Kiss. Vamos negociar aí com o departamento comercial. Vamos ver, vamos ver. Mas a galera que quiser conferir a nossa agenda integral lá, tem uma porrada de coisa, é só entrar no nosso Facebook, facebook.com.br Fanpage Acústicos e Calibrados. Sensacional. Gostou? Sensacional, né? A banda Acústicos e Calibrados, eles fizeram destaque pro Medley, né? Eles fizeram com o Marcelo Nova, tinha Raul Seixas. Poxa, foi sensacional. Como disse um rapaz lá no Facebook, rock de homem. Realmente, isso foi rock de homem com acústicos e calibrados. Espero que você tenha gostado. E semana que vem, a gente tá de volta com mais um Kiss Club. Até a próxima. Valeu. Ai meu Deus do céu, estou passando mal. Passaram sabonete na cabeça do meu pai. Ai, 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 ai. Oi, 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 oi. Ela quer empurrar o sabonete com o dedo. Ai meu Deus do medo. Ai de agonia. Fim o sabonete na xereta da sua tia. Joga ele na pia, joga onde quiser. Só não fechir o bem feio no sabão da sua mulher. Uou! Ai meu Deus do céu, estou passando mal. Passaram sabonete na cabeça do meu pai.